Shabbat Shalom O tema dessa mensagem, dessa paraxá 33, Berrukotai, conforme os meus regulamentos é Rachem nunca viu e nunca verá nada que seja maior do que ele Rachem nunca viu e nunca verá nada que seja maior do que ele Senhor nosso Pai, invocamos o teu nome mais uma vez, te dando graça Santo, 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 obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelas teus instruções Nos ajude a compreender, me ajude a ministrar para os meus irmãos, para as minhas irmãs O que nós recebemos do Senhor ao longo da semana e que possa ser libertador Para a vida de cada um deles, cada um com grandes desafios na sua vida Mas como o Senhor tem nos ensinado, não existe nada que seja maior do que o Senhor Bexem Yeshua Mashiach, que assim seja Então o tema dessa mensagem, Rachem nunca viu nada que seja maior do que ele Rachem já viu muitas coisas nessa terra, muitas coisas no universo Mas algumas coisas ele nunca viu, nunca verá Algo que seja maior do que ele Um pecador que não possa ser alcançado Um pecado que seja maior do que a misericórdia de Rachem Entre várias outras coisas Nessa paraxá, Berukotai, nós podemos compreender que o desejo do coração de Rachem É de que sejamos guardados, protegidos e preservados do mal natural Que existe dentro de cada um de nós Das sementes do mal que é derramado sobre a nossa vida Continuamente Nas mais variadas situações Em busca de um solo fértil No nosso coração Para se reproduzir Para crescer Para se multiplicar E permear A nossa vida E a vida De outras pessoas Na terra Para sermos guardados e protegidos Deste mal Contrário a vontade de Rachem Devemos obedecer Os mandamentos de Rachem Através de Yeshua Uma capa De proteção Do Mashiach Sobre as nossas vidas Porém Tudo é uma escolha pessoal Uma escolha Intransferível Se decidirmos Por algum motivo Não obedecer As instruções de Rachem O mal Virá sobre nós Com o propósito De nos reconduzir A obediência Como no movimento De uma grande engrenagem Porém Se ainda assim Se estas pessoas Que estão na luta Que não precisam enfrentar Por não obedecer As instruções De Rachem Insistirem Na sua loucura Se recusando A receber Sobre as suas vidas A proteção de Rachem Através Das suas instruções Esta pessoa Será afligida Sete vezes mais Vai Ecrá Levítico Capítulo 26 Versículo 18 Se essas coisas Não o fizerem Ouvir-me Eu Os disciplinarei Sete Vezes Mais Por seus pecados Então Eu Pessoalmente Recomendo Que cada um de vocês Não endureça mais O seu coração Diante de nenhuma Situação E confie Em Rachem As nossas ações Presentes Definem Afetam A nossa vida No futuro E a vida De muitas outras Pessoas Ao nosso redor Nós somos Seres Que interagem Socialmente Que interferimos Uns Nas equações Dos outros E podemos Cooperar Dessa forma Para que Uma vida Se desvie Do mal Por meio De ações Virtuosas Ou até Podemos Cooperar Para Afastar Uma vida Dos caminhos Do Senhor Afundar Uma vida Por meio De delitos Pecados E para estes Exua diz Matityahu Mateus Capítulo 18 Versículo 6 Entretanto Se alguém Fizer Tropeçar Um destes Pequeninos Que creem Em mim Melhor Lhe seria Amarrar Uma pedra De moinho No pescoço E se afogar Nas profundezas Do mar É extremamente Sério Essa situação Existe 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 uma punição Do mal Sobre as Pessoas Que não É desejo De Hashem Que venha Sobre Essas Pessoas Mas O rigor Através Através De Yeshua Se decidirmos Obedecer Os mandamentos De Hashem Através De Yeshua Seremos Libertados E preservados Do mal Porque Hashem É bom E fiel Para com a sua palavra Shemot Êxodo Capítulo 20 Versículo 6 E faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amam E guardam Os meus Mandamentos Obedecer Os mandamentos De Hashem Além De nos livrar E nos proteger Do mal É também Uma forma De sermos Santificados Como nós Lemos no Shammah É uma forma Também De adoração A Hashem Hashem Sempre usará Toda E qualquer Situação Principalmente As adversidades Se necessário For Nos repreenderá Para chamar A nossa Atenção Com relação As consequências Dos nossos Atos E escolhas Para que nós Voltamos Para as suas Instruções Para que sejamos Edificados Em amor Para que o mal Seja Neutralizado Seja destruído Em nosso coração E nos tornemos Edificadores Das obras De Hashem Na nossa vida E que possamos Replicar Essa edificação Na vida De muitas Outras pessoas Nessa terra Judeus Messiânicos Hebreus Capítulo 12 Versículo 7 a 13 Considerem As provações Como disciplina Deus os trata Como filhos Qual filho Não é disciplinado Por seu pai Todos os filhos Legítimos Passam por disciplina Então Se não passarem Por ela Provavelmente Não são Não são filhos Mas bastardos Não são filhos Legítimos Além disso Tivemos Pais Que nos disciplinaram E nós Os respeitamos Quanto mais Devemos Nos submeter Ao pai Espiritual E vivermos Eles Nos disciplinaram Durante um curto Período De modo Que podiam Do modo Que podiam Mais Deus Porém Nos disciplina A fim De nos oferecer Benefícios Genuínos E Nos habitar Nos habilitar A participarmos Da sua santidade Qualquer disciplina Enquanto é aplicada Parece dolorosa E em nada Nos alegra Entretanto Para os que foram Treinados por ela O fruto Posterior É pacífico A justiça Portanto Fortaleçam Os braços Debilitados Enrejeçam Injeçam Os joelhos Cambaleantes E façam Um caminho Reto Para os seus pés Para que o manco Não se desvie Mas antes Seja curado Se você Se você Ainda tem Seguido Por caminhos Perigosos Afastado Dos caminhos De Hashem Através De Yeshua Se você Possui Algum tipo De mágoa Algum tipo De ressentimento Rancor De alguém Por qualquer Motivo Que seja Se você Tem atribuído A sua dor A responsabilidade De outras pessoas Reveja A sua situação Diante de Hashem Examine você A sua própria vida E se livre De ser punido Sete vezes É evidente Que existe situação Onde a perseguição Sobre uma pessoa É completamente Gratuita Por causa Das misturas De raças Por causa Da animosidade Ódio Gratuito Que existe Sobre a terra Quefa disse A Yeshua Registrado em Marcos Capítulo 10 Versículo 28 B A 30 Nós deixamos Tudo Para segui-lo E Yeshua E Yeshua Falou assim Eu lhes digo Que ninguém Que tenha Deixado Casa Irmãos Irmãs Mães Filhos E terras Ou campos Por minha causa Ou por causa Das boas novas Deixará De receber Cem vezes Mais Agora Neste Olã Razé Casas Irmãos Irmãs Mães Filhos E terras Porém Com perseguições E no Olã Rabá A vida eterna Matite Arros Mateus 5.10 Bem-aventurados São os Perseguidos Por causa Da Sidcat Retidão De Hashem Irmãos As perseguições Sobre a nossa vida É uma promessa Porém Não podemos Desfalecer Nem atribuir As nossas lutas Como sendo Provenientes De Hashem Porque Hashem É bom Yeshua Disse a Kefa Pedro Lucas Capítulo 22 32 Mas eu orei Por você Simão Para que a sua Confiança Não fale E você Assim que tiver Voltado Para Hashem Feito Techuva Arrependido Fortaleça Os seus Irmãos Hashem Hashem Deseja Que nós Nos voltemos Para ele E que Possamos Fortalecer Os nossos Irmãos No Mashiach Exu E o meu Exu Exu Principalmente Diante Das Adversidades Da vida Nessa terra Que está Hoje Sob o comando De um império Mas que em breve Hashem Hashem Será rei De toda A terra E o seu nome E o seu nome Apenas um Seja Forte Hazac Seja Fortalecido E fortaleça Os nossos Irmãos No Mashiach Hashem Deseja Corrigir O nosso Caminho Corrigir A nossa Vida Para o nosso Próprio Bem Para nos Socorrer Para que sejamos Um modelo Para outras Pessoas Nesse mundo Em trevas Quando você Aceitar O convite De Hashem Para o arrependimento Você será Restaurado Restaurada E você Poderá ser Usado Usada Para estender Essa restauração Sobre a vida De muitas Outras pessoas No livro Do profeta Yermiarro Jeremias Hashem Descreve O pecado Em nossas Vidas Usando O que ocorreu Com as pessoas Da tribo de Erudá Cujo pecado Havia sido Escrito Gravado Com ferro E com diamante Pontiagudo Com violência O pecado Tem se apoderado Da vida Das pessoas Se apropriando Do seu coração Lugar Onde somente As instruções Da Torá Deveria ter lugar O mal O mal Tem encontrado O solo Fértil No coração De muitas Pessoas E o pecado Tem criado Suas raízes Profunda Quando Quando na verdade De nós Nós é que Deveríamos Nos aprofundar Na Torá De Hashem Através de Yeshua Para Recebermos A sua Restauração Restauração De Hashem Em nossa vida Cura Para as marcas Produzidas Pelas marcas Deixadas Pelo ferro E diamante Pontiagudo E isto Só pode ser Conseguido Quando reconhecermos O potencial Do mal Que existe Dentro do nosso coração Quando reconhecermos Que existe Algo errado No nosso Proceder No nosso Pensar No nosso Falar E nos Colocarmos Em arrependimento Sincero Verdadeiro Hashem Emet Diante De Hashem Esta É a forma Para deixarmos De ser Obreiros Da iniquidade Da morte Porque o Mashi Yeshua É Vida E a Torá Poderá ser Inscrita Em amor Sem Nenhuma Dor No nosso Coração Pelo próprio Autor Da vida Yohanan João Capítulo 14 Versículo 28 Na versão Da UJB Você me ouviu Dizer Eu estou Indo Mas eu Volto Para você Se você Tem amor Por mim Você terá Alegria Porque eu Vou para O Raave Para o Pai Pois O Pai É Maior Que eu Yeshua Está dizendo Isto Para você Que ainda Acredita Que os Problemas Que você Tem vivido De alguma Forma São Imensos São Intransponíveis Saiba Yeshua Foi Para o Pai Yeshua É Muito Poderoso Mas Ele Mesmo Afirmou Que Hashem É Ainda Maior E Que somente Um A um Devemos Adorar Hashem Errado Hashem É Um Esta Simples E Curta Expressão Do Shemá O Shemá O Maior Mandamento Que existe Deixado Por Hashem No Tanah Na Antiga Aliança E reinterado Por Yeshua Registrado Na Brita Radachá Nova E Eterna Aliança Derruba Essa expressão Curta Derruba Muitas Teorias Criadas Por Doutrinas Religiosas Entre Elas A Trindade Hashem Errad Hashem É Maior Do Que Tudo E Todos Yeshua Nos Ensina Que Hashem É Maior Que As Nossas Aflições Maior Que Os Nossos Problemas Nossos Desafios Hashem É Maior Hashem Nosso Pai É Maior Que Todos Os Problemas Da Humanidade Juntos E São Muitos E São Grandes A Perseguição É Certa Porém Yeshua Está Intercedendo Por Nós Yeshua Nunca Nos Deixou Sozinho Nessa Terra Nunca Nos Deixou Sem Conselhos Nunca Nos Deixou Órfão Yeshua Pediu Em oração A Hashem Pediu Tercedeu E Hashem Autorizou Que ele Yeshua Nos enviasse Arua Hakodesh Entretanto Se pudéssemos Ter Os Conselhos Diretamente De Yeshua De modo Físico Eu Acredito Que Seria Maravilhoso A boa Notícia É que Yeshua Nos Prometeu Que voltaria E esse dia Está cada vez Mais próximo Aleluia Yeshua Nos ensina Que devemos Seguir Nossas Vidas Cumprindo Os Mandamentos Deixados Nas Escrituras Sagradas E Confiando Em Hashem Em Todas As Situações Perseguição Sobre Os Justificados Por Porém Está Escrito Euroshua Josué 23 Capítulo 6 Todavia Sejam Firmes Em Obedecer E guardar Todas as Coisas Que estão Escrito No livro Da Torá De Moshe E não Se desviem Dele Nem Para a Direita Nem Para a Esquerda Agora Vamos Logo Para a Parte Que eu Gosto Muito Euroshua Josué 23 De 9 A 10 É por Isso Que Adonai Expulsou Nações Poderosas E Grande Diante De Vocês E Isso Explica Por que Ninguém Prevaleceu Diante De Vocês Até O Dia De Hoje Porque Apenas Um De Vocês Derrotou Mil Isso Foi Porque Adonai Seu Deus Lutou Em Seu Lugar Conforme Havia Prometido Vocês Vão Se Levantar Para Nos Perseguir Mas Não Terão Êxito Você Está Sendo Perseguido Sem Motivos Aparentes Na Sua Comunidade No Seu Trabalho Na Sua Escola Na Igreja Que Você Frequenta Você Está Sendo Perseguido Por Enfermidades Assoladoras Você Está Sendo Perseguido Por Credores Do Sistema Financeiro Pelos Tribunais De Justiça De Hermes Eu Digo A Você Anotem Toma Nota Desse Dia E Do Que Eu Digo Aqui Exu Nosso General Está Vivo Ainda Que Você Não Consiga Ver Nada Aguarde E Confie Esta É A Ordem Esta É A Instrução Aguarde E Confie Esta É A Sequência Dos Eventos Aguarde E Confie Então Depois Você Verá Com Seus Próprios Olhos O Que Acontecerá Com Seus Exatores E Quando O Livramento Ocorrer Se Lembre E Testemunhe Em alta Voz Sobre Os Grandes E Poderosos Feitos De Hashem Para Fortalecer A Vida De Outros Irmãos Numa Xer Yeshua E Para Que Outras Pessoas Possam Saber Que Existe Um Único E Poderoso Deus Em Israel E Temam Do Seu Santo E Glorioso Nome Bendito Seja Irmãos Eu Minha Esposa Nossa Família Nós Temos Atravessado Lutas Intensas Todos Os Dias Maiores Do Que Nós É Verdade Porém Quando Nós Nos Lembramos Dessa Frase Deixada Por Yeshua Meu Pai É Maior Que Eu Nós Conseguimos Reunir Forças Para Seguir Mais Um Pouco Mais Um Dia Diante Das Adversidades E Haverá Um Momento E Está Próximo Que Iremos Precisar Reunir Força Para Seguir De Hora Em Hora E Depois De Minuto A Minuto Até O Próximo Yom Kippur Onde Onde Será Ouvido O Toque Do Chofar Em Toda Terra E Todos Serão Libertados Hashem O nosso Pai É Muito Maior Do que Tudo Muito Maior Do que Nós Que o Tamanho Da Nossa Dor Qual É O Tamanho Da Sua Luta Da Sua Tristeza Hashem É Maior Do que Tudo Isto Irmãos Não Permitam Que O Sofrimento Que A Dor Ofusque A Sua Visão E Faça Você Se Render Se Prostrar Diante Das Adversidades Da Vida Não Permite Não Permita Que Estes Desafios Da Sua Vida Receba A Sua Adoração Porque Quando Você Se Prostra Diante Do Problema Ele Se Torna Maior Do que Hashem Na Sua Vida Deus Oculto No Seu Coração Seu Pai É Maior Do que Você E Todos Seus Problemas Juntos Aleluia Eu Não Posso Com Os Desafios Que Estão Diante De Min É Verdade Não Posso Com As Perseguições Com As Justiça Que Está Sobre A Terra E Tem Sido Intensificado Dia Após Dia Mas Meu Pai Hashem É Maior Do que Eu Precisamos Nos lembrar Constantemente Dessa Questão Principalmente Diante Dos desafios Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Dá Poder Eu Não Posso Com os Gigantes A Serviço Do Mal Nessa Terra Nesse Mundo E Eu Reconheço Isso Porém Meu pai É Maior Que Eu Exua Foi Para o Pai E Luta Por Nossa Vida Ao Lado De Quem É Muito Maior Então Não Podemos Nos Abater Não Mais Mas Que sejamos Fortalecidos Para Perseverar Nessa Luta Fazendo Que nós Fomos Chamados Que nós Fomos Enviados Pelo Machia Para Fazer Para Ministrar As Boas Novas De Hashem Como Testemunhas De Yeshua Onde Não Temos Como Deixar De Ser Vencedores Porque Hashem Nosso Pai É Muito Maior Esta Guerra Do Qual Estamos Inserido Não É Nossa E Hashem Luta Por Nós E Nos Concede A Sua Vitória Para Finalizarmos Os Malahim Eles Gostariam De Estar Na Presença De Hashem Nesse Momento Para Louvá-lo Mas Eles Não Estão Porque Estão Em Obediência As Instruções De Hashem Acampados Ao Seu Redor Para Te Proteger De Todos Os Nossos Inimigos Numa Ocasião Eu Li Uma Frase Que Dizia Não Diga Hashem Que Você Tem Um Grande Problema Mas Diga O Seu Problema Que Você Tem Um Grande Deus Essa é Uma Forma De Demonstrar Confiança Nas Promessas De Hashem Sabendo Que Nada É Impossível Para Nosso Pai Que Está No céu Sei Que Todos Nós Temos Passado Por Muitas Lutas Dias Difíceis É Verdade Porém A Rua Hakodesh Nos Destrui Que Dias Ainda Piores Estão Por Vir Precisamos Ter De Forma Clara Em Nossos Corações Espíritos Que Temos Um Pai Muito Maior Que Tudo Isto Nós Gostaríamos De Ter Yeshua Fisicamente Como Mencionei Como Nosso Conselheiro Mas Yeshua Foi Para O Pai E Tem Lutado As Nossas Batalhas Hashem Tem Ouvido As Petições De Yeshua E Tem Trabalhado Por Aqueles Que Nele Esperam Yeshua Tem Feito A Parte Que Cabe A Ele Nós Ansiamos Pelo 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 Seu Retorno Mas Devemos Ter Coragem Para Obedecer Suas Instruções E Esperar O Momento Adequado O Momento Correto Momento Certo Para Agirmos Fazer A Parte Que Nos Cabe E Confiar Em Hashem Sempre Que Nós Formos Atacados Nós Devemos Primeiro Oferecer A Paz E Se Ainda Assim Os Ataques Continuarem Devemos Nos Defender Devemos Lutar Com As Armas Que Hashem Nos Entregou E Hashem Lutará Conosco As Nossas Batalhas Uma Única Pessoa Terá Poder De Fazer Sem Outras Pessoas Do Adversário Fugirem Porque Isso Está Escrito Então Vamos Nos Alegrar Muito Em Hashem Sabendo Que O Pai É Maior Do Que Tudo Maior Que Nós E Todos Nossos Problemas Juntos Devemos Nos Alegrar Muito Em Hashem Por Ter Enviado Seu Único Filho Amado Yeshua Por Amor De Nós Por Ter Ouvido As Orações De Yeshua E Ter Permitido Que Yeshua Nos Enviasse Arua Hakodesh O Consolador Que Nos Convence Do Pecado Da Justiça E Do Juízo Que Tenhamos A Coragem De Obedecer As Instruções De Acham E Confiar Todos Os Nossos Dias Da Nossa Vida Da Nossa Existência Nessa Terra Nas Mãos Do Senhor E Em nome De Yeshua Nosso Macher No Próximo Shabat Dia 8 Dos Seis Teremos Uma Única Para Shá Para Shá 34 Babi Dibar A A Primeira Porção Do Livro Da Torá Do Livro De Babi Dibar E Nos Ensina Sobre Recenseamento Do Povo De Israel Feito No Segundo Mês Do Seu Segundo Ano No Deserto Relaciona Os Líderes Das Doze Tribos Do Povo Israel E Apresenta O Total De 603 550 Homens Com A Família De Kerat Coat O Segundo Filho De Levi Avô De Moshe E Haron Foi Instruído Para Lidar Com As Partes Mais Sagradas Do Mishkan E Assim Segue Convoco A Todos Que Possam Fazer Essa Leitura E Que Hashem Possa Falar Poderosamente Com Cada Um De Vocês Em nome De Echua Nosso Mashiach Senhor Nosso Pai Te Damos Graça Pelo Teu Ajude A Confiar No Senhor Diante De Qualquer Situação Sabendo Que O Senhor É Maior Sabendo Pai Que Nem Tudo Que O 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 Seremos Perseguidos Pai De Forma Gratuita Mas Em Todas Elas Todas Elas Sem Exceção Nós Receberemos Os Teus Livramentos Nos Ajude A Confiar Nos Ajude A Nos Voltar Para Ti Verdadeiramente Nos Converte A Ti Verdadeiramente Seremos Convertido Nos Ajude A Fortalecer Todos Os Nossos Irmãos Mashiach Principalmente Que Tem Enfrentado Grandes Desafios Nessa Terra Nos Ajude É O Que Eu Peço Bexem Exu Armashia Que Assim Seja Que Assim Seja É O